Sandro, um grande jogo, vencendo a equipe do Iraque para os 5 a 2, agora é classificar para a grande final, né? Pois é, boa noite Alencar, boa noite a todos. É um jogo difícil, a gente conseguiu abrir 4 a 0 no primeiro tempo ali, mas se complicamos no segundo. Conseguimos fechar a casinha ali e graças a Deus saiu mais um golzinho ali para coroar a classificação para a final. E chamando a atenção da equipe de vocês, a equipe de vocês é aquela amizade longa data, a gente é uma parceria de amigo, né Sandro? Pois é Alencar, nós estávamos meio esquecidos aí no futsal, uns até falaram que os gordinhos não iam chegar longe, estamos aí em mais uma final, graças a Deus. Valeu! E agora se preparar para a grande final aí? É, isso aí, agora vamos focar aí que o adversário também vem forte. Valeu! Marcelinho, um grande jogo, vencendo a equipe do Iraque 3 a 2, que jogamos, né? Boa noite Alencar, boa noite a todo mundo aí. É, um grande jogo, digno de uma semifinal, na verdade, as duas semifinais também, assisti a outro jogo ali também, foi um excelente, excelente jogo. Agradeço, fico feliz aí para a gente estar mais uma vez na final, a juventude, o time nosso guerreiro, o time do Repetec, impressionantes, pesadas, são muito bons. Mas tá aí, a gente fez um grande jogo, soube marcar, soube suportar, fez gol, tomou gol, mas com calma e consciência fizemos o terceiro e conseguimos segurar aí para a final. Brincadeira, seus pais, tem mais os velhinhos, olhos da juventude, sendo destaque, você, três gols e o Tião defendendo o pênalti? É, eu fico feliz aí de estar participando do time de juventude como veterano aí, 43 anos, tá jogando com essas pesadas, contra umas pesadas aí, e conseguindo me sair bem, eu e o Tião, Cal, o Dieguinho, o próprio Dino, que é não pôr e que tá machucada, a gente fica feliz e honrado de estar participando e fazendo os bons jogos e um bom campeonato. E agora você preparar, né Marcelinha? Final do Livre, final do veterano semana que vem? Isso, final do Livre, final do veterano, descansar, relaxar. Tchau. Tchau.